é isso que eu sinto que foi me tirado sabe quando eu comecei a ter essa minha independência lá sabe, que eu já conhecia tudo, que eu já tinha os meus amigos não foram os amigos do meu marido que eu sabia tudo, que eu tinha cartas, condução eu era uma mulher dali que comecei a me sentir pertencendo ali, a Portugal a gente veio embora e daí eu não queria porque não fui eu que escolhi a Suécia foi a Suécia que me escolheu e ali eu tive uma certa resistência sabe, e dizer eu lembro que eu estou falando muita coisa assim estou sendo muito sincera e muita coisa minha do que eu vivi na minha vida essa é a ideia do nosso podcast eu lembro que uma vez o meu marido falou assim pra mim eu lembro perfeitamente desse dia, a gente estava a jantar e ele disse, por que você está tão ressentida comigo e aí eu quem ia pensar assim ah, por que? eu culpava ele as coisas que eu não tinha não é? não só bens materiais mas o que eu tinha pedido e essa é a minha independência e hoje eu tenho certeza que muitas meninas que vão ouvir esse podcast vão falar é isso é a minha liberdade porque aqui o idioma dificulta bastante que a gente conheceu como funciona e a mulher é mais independente e as vezes eu tenho vontade não, vou fazer isso mas o primeiro obstáculo você tem que correr amor, me ajuda que eu não fale sabe então isso limita muito e eu sei que muitas mulheres se identificam com isso e eu lembro que quando a gente mudou quando passava um tempo eu senti assim um outro marido e tinha coisas no Manuel que eu não conhecia mesmo depois de 10 anos casados 10, 11 anos casados por quê? porque lá em Portugal ele era português ele era de lá e eu era a imigrante isso que eu ia perguntar qual foi essa mudança qual a mudança que ele vê hoje em dia porque na verdade ele deve entender muito mais você quando ele conheceu você em Portugal agora que ele passou pela mesma experiência porque daí aqui estava nós dois nessa situação porque ele também era um espacada que ele também era um imigrante e aí eu vi um marido muito mais vulnerável então Obrigado.